Olá, meus queridinhos do meu coração! Vamos para mais uma aula de Sociedade. Lembra que a Tietia falou da casa, dos cômodos da casa? E agora a Tietia vai falar dos objetos que tem em cada cômodo. Vocês sabem o que é que tem em cada cômodo da casa de vocês? Vamos começar, então? O que é que nós temos na nossa... Deixa a Tia pensar. Na nossa sala. Na nossa sala tem o quê? Televisão. O que mais? O sofá. Muitas casas têm tapete no chão também, não é? Para as crianças brincarem. E no banheiro? O que a gente tem no banheiro? Hum, no banheiro. A gente tem que tomar banho, tem o chuveiro, tem a bacia. Ah, vocês estão muito espertos. Qual é o cômodo que está faltando agora? Ah, o quarto! É o lugar que vocês mais gostam, não é? O que é que tem no nosso quarto? Onde é que a gente dorme? Isso, a gente dorme na cama. Na cama tem um soninho tranquilo. A gente tem também o guarda-roupa, para organizar todas as roupinhas bem direitinho. O que mais que tem no quarto? Os brinquedos que vocês amam. Ah, vocês estão muito espertos. E qual é o lugar que a mamãe faz aquelas comidas deliciosas? Ah, a cozinha. Então, na cozinha tem o quê? O fogão, a pia, a geladeira. Muito bem. Vocês estão muito espertos. Então, na casa de vocês, vocês vão tirar foto dos objetos que vocês mais gostam. Tem que ser um da sala, um da cozinha, um do banheiro e um do quarto. Tá certo? Vocês tiram a foto do objeto que vocês mais gostam e mandem para a titia Maíra. Beijinho e até a próxima!